Olá pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Hoje eu vou explicar de uma vez por todas sobre cabelo poroso. É isso mesmo, esse vídeo é um vídeo só sobre cabelo poroso e eu percebo que tem muita confusão, tem muita gente confusa. Se você é uma dessas pessoas confusas, vem aqui que eu vou explicar tudo sobre cabelo poroso. Vem cá! Tô morrendo de calor, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, gente. É assim, cabelo poroso. É assim, é tão engraçado, né? Todo mundo pensa que tem cabelo poroso. Quase todo mundo. E eu percebo que isso é uma dúvida. Assim, não é só uma dúvida. Isso é uma certeza de tanta gente. As pessoas sentam na cadeira do cabeleireiro. Se você é profissional de beleza, você vai confirmar isso comigo aqui, aqui nos comentários. Me diga, isso acontece com você? A pessoa senta na cadeira e fala assim, Ai, eu preciso de um tratamento porque meu cabelo é poroso. Aí você vai olhar, você pensa assim, poroso? Seu cabelo é tudo menos poroso. Então, o que é o cabelo poroso? O que de fato é um cabelo poroso? Vamos lá. Se você tem essa curiosidade, eu vou explicar pra você. Cabelo poroso vem de porosidade. Seu cabelo está esponjoso. Então, toda vez que você pensar em poroso, você vai pensar, meu cabelo tá esponjoso. Ele tá chupando, vamos assim dizer, ou absorvendo todas as... tudo. Como é que é? Ele absorve a água e é fácil pra entrar água e difícil de sair essa água. Pensa no seu cabelo como uma esponja. Se o seu cabelo estiver esponjoso, é porque ele tá um cabelo poroso. E me diga, como você chegou na conclusão que o seu cabelo é poroso? Às vezes, o cabelo tá só seco, o cabelo tá só desnutrido, o cabelo tá só desidratado. Ele tá precisando de outras coisas. E aí você entende o seu cabelo como poroso. Você diz que ele é poroso. Ou então, o seu cabelo tá quebrando, aí você fala, meu, que o seu cabelo tá poroso. E aí você vai atrás de produtos e coisas pra cabelo poroso, enquanto o seu cabelo só tá desidratado. Enquanto o seu cabelo só tá sem nutrição. Então, assim, vamos lá. O cabelo poroso, de fato, ele tem que ter passado por um processo agressivo. Põe aqui, Isaac, ó. Agressivo. Sim, um processo agressivo de química. Se você não fez nenhum processo agressivo de química, ou tem mais uma outra questão. Se você não é uma louca da chapinha, um louco louca da chapinha, que passa a chapinha três vezes no dia e vai fritando o seu cabelo, o que é muito difícil você chegar no ponto de deixar seu cabelo poroso de tanta chapinha, né? Mas pode acontecer. Se você não usar o protetor térmico, pode acontecer. Mas nem é disso que eu quero falar. Mas aquele cabelo que você fez todas as químicas possíveis, que você faz muita transformação de cores, você faz muita descoloração, você faz muita mecha, né? Você muda de cor, você clareia, escurece. Você é aquela pessoa que não aguenta e vai sempre transformando as suas cores. Se você é essa pessoa e não tem uma rotina de cuidado, de fato, se você não leva isso a sério, os cuidados com o seu cabelo, muito provável que o seu cabelo seja um cabelo poroso. Sabe aquele cabelo que você passa a tinta e o cabelo absorve? Ou você passa a tinta, a coloração e o cabelo fica sempre mais escuro? Você passa um louro acinzentado e ele chumba? Esse é o cabelo poroso. Vocês entendem quando eu falo chumba? Que o cabelo chumbou? Se você quer vídeo sobre cabelo chumbado, coloca aqui nos comentários. É que eu pensei nisso agora. Bom, se você... Acontece tudo isso com o seu cabelo, você, por favor, entenda. Isso é um cabelo poroso. Se o seu cabelo, ele é seco, se o seu cabelo, ele não tem brilho, se o seu cabelo não necessariamente é um cabelo macio, isso não quer dizer que necessariamente ele é poroso. Porque na grande maioria das vezes é óbvio que um cabelo poroso não é macio, não é... Às vezes ele até é macio, mas ele não tem brilho, ele é um cabelo mais, assim... Ele perde a forma. O cabelo poroso não tem forma. Se você é cacheada, por exemplo, e você é descolorido e o seu cabelo ainda forma seus cachos, seu cabelo não tem como estar poroso. A porosidade também atrapalha na definição do cacho, por exemplo. Então, assim, o cabelo poroso é o literal cabelo espiga de milho. Se você tiver um cabelo espiga de milho, você tem um cabelo poroso. Vocês entendem, né? Cabelo espiga de milho. Aí sim, esse cabelo está poroso. Sim, aí esse cabelo precisa de reconstrução. Sim, aí esse cabelo precisa de nutrição, hidratação, assim, muita. Mas esse cabelo, ele é considerado, por nós, profissionais, um cabelo morto. Sim, um cabelo que já não reage mais, porque ele já não tem mais fibra. O cabelo poroso, você ultrapassou todos os limites do que é natural para o seu cabelo e você acabou danificando as fibras num ponto onde nada segura. É como se as fibras estivessem todas abertas e nada fecha essa fibra capilar, entendeu? Bom, eu sou a pessoa que confio que você tenha a consciência, já que você está aqui assistindo esse vídeo, você tem a consciência de cuidar desse cabelo, a vontade de cuidar do cabelo e entender que sim, é possível melhorar a aparência do cabelo poroso, embora tratar a porosidade mesmo só com tesoura, só com vitamina T de tesoura. Não adianta você correr atrás, querer fazer mil hidratações, mil reconstruções, que isso pode, você pode perder muito dinheiro enquanto o ideal seria você não ter cheio nesse ponto, entendeu? Às vezes os profissionais fazem isso acontecer, às vezes o profissional vai lá e te oferece uma progressiva, um selante, alguma coisa, que vai maquiar essa porosidade. Então assim, também não se enganem com produtos que vão maquiar a porosidade do seu cabelo. Porosidade se trata com tesoura, porosidade se trata com insistência, mas o tempo vai ter que passar, esse cabelo vai ter que crescer e você vai ter que cortar, porque não tem nada que trata de fato. Aí você vai me dizer, ah, mas eu uso produtos naturais, produtos liberados, esses produtos, eles não têm silicone, nem que seja silicone solúvel, por exemplo, que é o que melhora o aspecto estético de um cabelo poroso. O silicone, ele vem, ele cria esse filmezinho e ele vai melhorar o aspecto do cabelo poroso. Então assim, cabelo poroso é melhorar a estética, porque você acaba não tendo muito o que fazer com ele, mas também acho que você pode fazer os enxagos com o soro fisiológico, você pode usar a misturinha que eu já dei receita aqui, se você não assistiu esse vídeo, a misturinha do vinagre com a máscara ou com o condicionador, você tem como fazer isso. Isso dá uma melhorada estética, não é um tratamento, não vai tratar o seu cabelo poroso, porque a porosidade não tem de fato um tratamento eficaz, que vale a pena você investir. Essa é a minha opinião, é o meu olhar de profissional de beleza que não vai, não vou aqui vender para vocês assim, uma mentira. A reconstrução existe, mas não num cabelo que está extremamente poroso. Prestando atenção, que às vezes o seu cabelo não está poroso, você só colore, ou você nem colore, você só seca, e ele está com aspecto seco. Não, isso não é porosidade. É só você pegar firme na hidratação, pegar firme na nutrição, umectação. Eu vou ter que bater nessa tecla milhões de vezes. Umectação é uma das melhores coisas para todas as questões capilares. Se você não tem costume de óleo vegetal, você pode mudar a sua cabeça, porque isso vai realmente mudar o seu cabelo. Então, abre a sua mente para os olhos, e logo mais eu vou lançar aqui uma sériezinha falando sobre alguns olhos essenciais para que servem, e os meus preferidos. Vou fazer vídeo por vídeo dos meus olhos preferidos, essenciais e para que servem. Vocês querem isso? Vocês topam essa série, essa mini-sériezinha sobre olhos essenciais? Quais são para que servem e tal? São vídeos rapidinhos, onde eu vou falar sobre esses olhos, os meus olhos preferidos. Porque eu preciso que vocês entendam que os olhos vegetais e os essenciais são a melhor opção para todas as questões capilares, desde couro cabeludo até fio de cabelo. Certo! Respondido para vocês sobre isso, presta atenção, vê se o seu cabelo é poroso mesmo, ou se ele é só seco. E outra coisa, você está bebendo água? Às vezes você não bebe água suficiente. Tem que beber água. Tem que beber água, gente. Ninguém vive sem água. E refrigerante não é água, suco não é água. Água é água. Vai lá e bebe um copo d'água. Desliga esse vídeo, deixa o seu like, comenta, se inscreve. Na hora que você desligar esse vídeo, depois de ativar o sininho de notificação, você vai lá e toma um copão d'água, pensando no que eu estou falando aqui. Tá? E toda vez que você pensar, meu cabelo está seco, vai lá e toma um copo d'água. Isso vai já ajudar demais na hidratação da sua pele, do seu corpo e do seu cabelo. Certo? É isso, gente. Beijinho pra vocês. Comentem aqui, dê ideias que isso ajuda demais o canal. E logo mais muitas, muitas, muitas novidades pra vocês. Beijo. Tchau, tchau.